Se você tirar a fita, você vai saber o que é. Jansen Produções Fotofilmes Apresenta Um mês e o tempo voam Eu já sou E você nem descobriu Vai popogar aqui, aí vai estourar aqui? É, não, tá aqui Eu continuo sem entender nada Três meses e o tormento Esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Ver se aqui é teu coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho Uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso Eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar É isso aí Imagino o teu rosto Passa a noite só pensando Sem dormir direto Me olho no espelho Sei que ainda tá cedo Mas quero te ver crescer Sonho com a gente Sonho com a gente Te adoro por inteiro Contro de mim Tem outro alguém Eu quero poder Te tocar Te abraçar E te ver É isso aí Vai, ô! Te ver Enfim 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 Enfim